Meu nome é Claudemir Santos, sou professor de educação física, treinador especializado em esporte paralímpico aqui no CEFAM. Nós temos aqui um grupo diversificado de atletas, muito heterogêneos, em razão das suas deficiências, e trabalhando em quatro modalidades. O alterofilismo, nós já observamos, o atletismo, que nós vamos observar agora, a natação e o tiro esportivo. Convido agora a gente assistir um pouco do treino dos nossos atletas e comentar um pouquinho. Antes de mais nada, professor, o senhor foi medalhista em que jogos? Sim, fui medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de Pequim, na China, em 2008. Também fui recordista mundial na minha categoria, classe T47. Em que prova? Na prova dos 100 metros, na verdade, é de recordista brasileiro. E a gente conseguiu difundir essa modalidade no Rio de Janeiro, aqui na Marinha. Marinha do Brasil agradece, te vejo aqui, parabeniza, e vamos seguindo.